Música Olá a todas, hoje trago-vos um vídeo diferente que eu costumo fazer Nunca fiz nenhum tipo deste vídeo, ou nunca fiz nenhum vídeo deste tipo Vou fazer um DIY, acho que acabei de falar mal, mas acho que vocês sabem o que é que eu estou a falar Um vídeo tipo faz-te o mesmo, por exemplo E foi uma ideia que eu tive, no sentido de organização de maquilhagem, de batons, etc Então, lembrei-me que poderia ser muito mais fácil se nós tivéssemos, por exemplo, os nossos batons Tipo a nossa vista, isto é, não necessariamente ter o batom, mas ter, por exemplo, o nome, a cor, a marca, etc Isso seria muito mais fácil para depois irmos buscar o batom ao sítio onde ele está Provavelmente não me estou a fazer entender, mas vocês já vão entender tudo direitinho Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar alguns produtinhos, que eu vou-vos mostrar já Então, comprar uma moldura Eu comprei esta porque achei muito mais bonita do que aquelas todas normais Ou era uma assim, ou era uma toda preta ou rosa, para combinar aqui com o ambiente Só que não encontrei nada específico, então comprei esta porque tem este roca-caus aqui que eu gostei bastante E dá, lá está, para usar na vossa mesa de maquilhagem Vão precisar também Eu não sei como é que este material se chama Mas é o que vocês, pronto, se me seguem no meu blog, veem que eu uso isto como pano de fundo para às vezes tirar fotografias E pronto, é basicamente branco, tem assim uns brilhantes, é meio holográfico E que vai ser utilizado aqui na base A gente tira este papel e coloca isto Depois vamos precisar de Uma caneta De lenços de papel Esta caneta veio num quadro branco que eu tinha que dar para escrever São daquelas que só saem com álcool Portanto, vocês vão precisar da caneta de lenços de papel e de álcool Eu coloquei o álcool aqui porque é muito mais fácil Vão precisar de toalhitas Nesta primeira parte E vão precisar colar, não é? Os vossos batons favoritos Ou os batons que vocês usarem mais Então O que eu vou fazer vai ser colocar a parte branca Dentro Do passepátulo, basicamente Esta parte dentro O espelho vai, o espelho não, o vidro vai ficar aqui por cima E nós, vai ser no vidro que nós vamos trabalhar O que temos a trabalhar Isto é Vamos pintar os nossos lábios Vamos dar um beijo Muito repunicado No vidro E ao lado vamos escrever a marca e vamos escrever o número E vamos fazer isto com todos os batons Que nós quisermos Ou pode ser algum Ou pode ser só alguns Hoje estou toda trocada completamente Vamos fazer com os batons que quisermos Quando de nos cansarmos de ver isto E quisermos trocar É muito fácil Basta usarmos o álcool E as toalhitas, não E Para caso o que eu experimentei com toalhitas Não sei, sei E os nossos papel E dá para limpar o batom E dá para limpar o A parte desta caneta Porque esta caneta com água não sai Se nós fizermos assim Não sai de qualquer maneira Portanto sai com o álcool que eu já testei E deu bom resultado Por isso, se vocês quiserem saber Como fazer um do-it-yourself De batons para o vosso cantinho de beleza É só continuar a assistir E pronto meninas Eu já fiz a primeira parte Não vos mostrei Porque achei que não Acho que não era assim necessário Porque é uma coisa fácil Não é uma coisa nada para ir além Portanto Eu tirei Aqui de novo Tirei este papelzinho Que era aquele Pronto Todo espaço para tu os têm Tirei por estes bocadinhos aqui Que vocês conseguem ver Então Estes soares Com a ajuda De uma tesoura Não é Lentamente Tirei Tirei não Afastei E depois Pus este Tecido Eu não sei bem bem O que é Coloquei Coloquei Pronto O vidro nem o tirei Puxa Assim o vidro Depois coloquei Este papelzinho E voltei a fechar Com a ajuda Da tesourinha E fechei Foi a única coisa Que eu fiz Que achei que não seria necessário Mostrar-vos Porque é um passo básico Que vocês de certeza Absoluta Que acertam Pronto Se vocês quiserem Que fique Só assim Já fica uma coisa Bem gira Sim vocês devem ter A perspectiva toda Já fica uma coisa Bem gira Para ter Super simples Não é Para ter Enfeitar Bem brilhantes E pronto Uma coisa maravilhosa E agora O que nós vamos fazer Que eu vou tentar mostrar Vai ser Pegar no lenço De papel Abrir Que estes lenços Só ao máximo Eu vou explicar A história Isto Isto Foi Uma amiga minha Que me deu No dias de nombrados Há anos E eu como tenho a mania De guardar as coisas Deixar-me enfeitar Não utilizar Porque são bonitas Etc E elas ficam lá No mesmo sítio E a vida toda Eu decidi utilizar Pelo menos Para fazer Tutoriais E para gravar Vídeos E cenas de blog Enquanto durarem Porque acho Que é uma boa Utilização Para os lenços Melhor Porque estar A enchê-los Cheio de reino Pronto E vou abrir o lenço A ver Não é coisinha mais fofa É Power of Girls Pronto Vão pegar No álcool Isto não faz Utstis Isto é Isto é tipo A creme Estes coisinhos Mas pronto Não sei se vocês Vão ter uma ideia E vão espalhar Assim um bocadinho De álcool Por esta base E limpam Porque vocês vão Meter aqui a boca E não sabem Onde é que isto teve Eu já vos vou dizer Onde é que eu comprei As coisas Ok Não paniquem Pronto Basicamente Além de deixar O vidro limpinho Desenfeita Porque lá está É álcool E vocês não sabem Onde é que este vidro Tive Eu estou a olhar para ali Porque eu estou a ver o espelho Pronto A primeira coisa Que vou fazer Vai ser Pintar os meus lábios Por isso é que vocês vão precisar De toalhitas Nesta parte inicial Se quiserem Mudar Alguma coisa Pronto Vou começar Para esta Vou pegar os Velhos aqui Esta é uma parte Que eu provavelmente Vou acelerar Porque não tenho necessidade Vocês estarem A me ouvir A pintar O lábio De 200 e 50 vezes É sim Perdoem Mas isto não fica Logo que feita a primeira Como é claro Só Depende dos batons Também Não é? Esta é uma cor forte Então eu vou tentar Ver Vocês vão ver Uma coisa muito romântica Entre mim E o passo para tu Portanto Vocês têm que ver Onde querem o beijo Exatamente Não é? Este todo Ele O passo para tu Portanto Eu vou fazer Ok? Espero que vocês estejam a ver Beijo repanicado E Voilá E agora À beira Do beijinho repanicado Vocês escrevem A marca de batom Ou a loja onde comprar Ou o número Ou etc Essas coisas que são importantes Para depois Se vocês Batom acabar Ou Qualquer coisa Assim Parecida Ou se vocês quiserem Procurar o batom Vocês saberem Onde é que o batom Está Agora Vou escrever Podem escrever Embaixo Podem escrever Ao lado Vamos lá É assim Alguns batons Têm nome Outros Têm números Etc Pronto Primeiro batom Já está Pink Flow By H&M Se calhar Ficou um bocadinho Grande E assim A minha letra Não é assim Muito bonita Por isso Desculpem Que vocês Tenham uma letra Mais bonita Uma coisa Que vocês Têm de ter cuidado Já vos posso Dizer Porque depois Convém acelerar o vídeo Para não ficar uma coisa chata Nem muito grande Tem que estar Num sítio Em que não mexam nisto Porque é assim Isto Como eu vos disse Não sai Mas isto Como é batom Obviamente Que tem tendência A sair Portanto Têm de ter cuidado Com isto Ok Ok Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que vocês façam aí em casa. Se fizerem, mandem-me foto ou digam, porque eu tenho muita curiosidade em saber. Vou tentar a começar a fazer mais vídeos destes. Vemos-nos no nosso próximo vídeo. Beijinhos. Tchau!